Música Vai comprar casa para renovar? Imagina os equipamentos novos a trabalhar. Placa da cozinha, ar-condicionado, televisor e termoacumulador a trabalhar em simultâneo. Confirma a potência contratada para o apartamento em causa. Não é suficiente? Asegure-se que a coluna montante do prédio permite um aumento de potência. Não é possível? Então trate de perceber o que pensa o condomínio sobre instalar uma coluna nova. Há alguma deliberação ou vontade expressa? Ou é o caso, mais comum do que se pensa em prédios antigos, em que o condomínio não chegou a ser constituído? Nessa prós e contras. Caso trate de investimento, já sabe que o tempo necessário para realizar a mais-valia pode sofrer atrasos. Pode ser que a potência contratada seja mais que a suficiente, ou que aquilo que precisa esteja à distância de um telefonema. Ou não. Peça a fatura de eletricidade ao proprietário e contato a elétrica. Abertura 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 Abertura